Menotralha, Menotralha, predileto delas Medrizada do Menotralha, essa é nova, passa o pano Cês querem brincar de zoar, minha tropa tá te esplanando Cê que curte as fotos, mas eu que tô macetando Cê que curte as fotos, mas eu que tô macetando Cê que curte as fotos, mas eu que tô macetando Vou passar o cerol, se liga no papo que eu tô te falando Cê que curte as fotos dela, mas eu que tô macetando Cê que curte as fotos dela, mas eu que tô macetando Vou passar o cerol, se liga no papo que eu tô te falando Vou passar o serol, se liga no passo eu posso falar Esquentador de marmita, beijariano feioso Cê comenta só tu, mas eu que como gostoso Cê comenta só tu, mas eu que como gostoso Cê comenta só tu, mas eu que como gostoso Esquentador de marmita, beijariano feioso Cê comenta só tu, mas eu que como gostoso Cê comenta só tu, mas eu que como gostoso Cê comenta só tu, mas eu que como gostoso Vou te contar uma parada, só quem é que vai entender? Olha que coisa engraçada, princesa eu falo pro cê Seu melhor tá te esquentando pro tralha chegar e comer Vou te contar uma parada, só quem é que vai entender? Olha que coisa engraçada, princesa eu falo pro cê Seu melhor tá te esquentando pro tralha chegar e comer Que o melhor tá te esquentando pro tralha chegar e comer Quando eu pego assim pelas no YouTube, fudeu